A Justiça de São Paulo determinou que 30% do faturamento do PSDB do Estado e Município fossem penhorados em função de dívidas da campanha de José Serra à Prefeitura da capital paulista em 2012. Mais informações com a repórter Fernanda Porto. Boa noite, Fernanda. Boa noite, William. Boa noite a todos. A penhora foi determinada pelo juiz Mário Chivuti Jr. O partido informou que vai recorrer da decisão. A penhora foi pedida por uma empresa de comunicação que afirma não ter recebido os valores combinados pela campanha. Além da penhora do faturamento, a Justiça determinou multa no valor de 10% por considerar que o PSDB praticou o ato atentatório à dignidade da Justiça por não ter cumprido ordem judicial e indicar os bens a serem penhorados para quitar a dívida. William. Obrigado, Fernanda.